Graças ao Senhor, a prova ao Senhor que nós pudéssemos caminhar debaixo da graça dEle, debaixo da paz. E nós estamos aí num período de eleição, na reta final, e nós sabemos que neste momento as pessoas elas tendem a se tornar escravas tanto da ansiedade, do medo, da depressão e da angústia, porque aquela incerteza do que será o desfecho dessa eleição. Mas nós temos a palavra do Senhor, que o Senhor fala assim que a oração, nós temos que estar orando, a oração ela é a chave, ela continua sendo a chave da nossa vitória. Nós precisamos orar, por quê? A oração, ela nos aproxima de Deus, ela é o que vai nos colocar na presença do Senhor, então nós precisamos ter conosco tanto a fé quanto a oração. E Jesus, Ele nos ensina isso, Ele sempre se retirava para orar, para falar com o Pai, e Ele ensinou os discípulos dEle a orar. E o que chama a atenção é que quando Ele vai fazer a oração do Pai Nosso, Ele diz para os discípulos que quando for orar, ora e tem algo interessante que diz assim, Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a Tua vontade. Então é isso que nós precisamos, como raça humana, como povo eleito, um povo escolhido por Deus, nós precisamos ter isso, orar e entender que a palavra final, ela vem dos lábios do Senhor, então Jesus nos ensina, você pode orar, mas nunca se esqueça que tem que ser feito a vontade do Pai. E nesses momentos, por exemplo, na guerra da Ucrânia e a Rússia, há muito receio porque um fala que está buscando a paz, o outro também fala que está buscando a paz, mas ambos estão aí em um momento de guerra. Como se resolver esse conflito, na opinião do Senhor? Olha, com relação a essa questão da guerra, a Bíblia já dizia isso, já diz, na verdade, que chegaria um tempo em que nações se levantariam contra nações, reinos contra reinos, e nós estamos vivenciando isso hoje. Nós estamos vendo muitas vidas sendo ceifadas por causa dessa guerra, uma guerra que, só que nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hortes malignas, as hortes espirituais, ou seja, neste momento, se não houver o amor de Cristo na vida das pessoas, se as pessoas não se curvarem diante do Senhor e viver a paz de Cristo, esse mundo nós não temos mais o que fazer. E tanto é que eu quero ler um texto aqui, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, no versos 6 e 7, o Senhor diz assim, O apóstolo Paulo dizia, O que o apóstolo quer nos ensinar aqui? Está dizendo assim, gente, a ansiedade está matando as pessoas, está aprisionando as pessoas, então não andem ansiosos por nada. E ele diz, apresente o seu pedido a Deus. Agora, algo que chama a atenção, que ele vai falar sobre essa paz do Senhor, ele diz, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento. O que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo assim, olha, a paz de Cristo precisa estar em nós, mas nós precisamos entender uma coisa, ela não irá nos isentar em momento algum de passar pelas lutas, pelas dificuldades. E ele está dizendo assim, mas pelo contrário, essa paz de Cristo, de Deus, ela nos dá uma certeza, uma convicção, que Deus está no controle de tudo. Nós vemos esses países em guerra, mas aí eu posso dizer assim, com toda convicção, Deus está no controle. Por mais que o homem queira assumir o controle de tudo, a direção de tudo, a Bíblia diz ainda que Deus está no controle. E eu preciso, eu quero deixar um conselho para todos que estão nos vendo, nós precisamos crer na palavra do Senhor e entender, por mais que esteja sendo difícil para o homem parar com essas guerras, mas Deus está no controle. Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nada. Agora falando de paz individual, às vezes o indivíduo está querendo uma paz, mas às vezes está solitário em casa, sozinho, como muito vem acontecendo nesses últimos tempos de pandemia também, e começa aqui alguma vozinha do mal, querendo que incentivar a tirar a paz dele. O que o senhor indica para essa pessoa, o que ela deve fazer, o que ela deve buscar? Então, nós vimos muito dessas coisas acontecendo. Diariamente a gente atende alguns pedidos, de orações, nós oramos, e para as pessoas que elas estão passando por perturbações. Sempre houve uma voz na sua mente dizendo, olha, tira a sua vida, a sua vida não tem mais valor, ninguém te ama, ninguém se importa com você, mas a Bíblia diz que Deus, Ele se importa conosco. E tem um texto que está em Isaías, capítulo 30, no verso de número 18, esse texto diz assim, no entanto, Deus espera o momento certo para ser bondoso conosco e nos dar a vitória. Então assim, Deus, Ele está preparando, mas aí alguém pergunta, mas qual que é esse momento? O que Deus está esperando para agir na nossa vida, para nos tirar dessa situação? Simples, o que Deus espera? Que o homem reconheça que Deus é o Senhor da sua vida. O que Deus está esperando com isso? Que a pessoa se curve diante de Cristo e possa dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como vencer, não adianta procurar ajudas que não sejam espirituais, ajudas físicas, já procuramos e nada resolve, Senhor. Então o Senhor diz para mim e para você, Ele diz assim, olha, o que Tu queres que eu te faça? É neste momento que nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso de paz. Agora eu preciso entender que a paz também, ela envolve N coisas, dentre elas, a Bíblia vai dizer assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas não vivem um momento de paz, porque não sabem perdoar, não liberam o perdão. E o perdão, quando ele é liberado, o ser humano vai viver uma vida cheia da graça de Deus e da paz de Cristo, porque nós estamos tirando de nós um fardo, um jugo, que não é nosso. Então, o perdão traz paz. Quando eu quero andar na presença de Cristo, ele diz assim, olha, neste mundo vocês terão aflições, mas não tenham medo, tenham ânimo. E é o que nós precisamos. Resumindo, o que nós precisamos, é o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, no verso 20. Está escrito assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, searei com ele e ele comigo. Então, nós precisamos. É que Cristo entre na nossa casa, entre na nossa vida. E para que ele possa entrar e ministrar a paz, nós precisamos deixar. Eu quero deixar mais um texto aqui, que está em João capítulo 14, no verso 27. Jesus diz assim, olha, deixo-lhes a paz, a minha paz. Mas eu dou a minha paz como o mundo não pode dar. Aí ele diz assim, não perturbe os vossos corações e não tenham medo. Então, a paz que Cristo dá, não tem jeito. O mundo não pode dar, ninguém pode dar essa paz. Nem remédios, somente Cristo. Ele diz assim, eu vou te dar essa paz. Mas é a minha, não é a que o mundo está te oferecendo. Hoje os países que estão em guerra, estão em busca de uma paz. Mas é uma paz física, não é a paz espiritual. Uma paz que somente Cristo pode dar.